Bem, bom dia tarde e noite, pessoas, não me digam que não, pera da vida, sou o Yo-Kai e hoje é um vídeo de FD, esse é um debate, e anime da temporada passada, temporada de jogo, mas se eu não me engano, então, cremavera, cremavera 2024. Esse anime aqui é o Bartender Coming in a Glass, ou Glass of God, em inglês, a taça divina. Esse anime aqui é uma re-adaptação, mas eu não sei se ele é meio que um remake, na verdade, ele não é um reboot, ele refaz, de algum modo, uma adaptação de um mangá, gravo na tela pra vocês daqui a pouquinho, mas... Só pra comentar uma coisa antes, esse anime foi o meu primeiro review do anime, do fórum do anime, a gente faz, ó, uma cara já, mas... Dentre o clube, clube entre aspas, não é porque era clube ainda, né, mas depois eu chamo de fórum por motivos de eu achar que não tem democracia, então é uma coisa mais, assim, de vontades que preponderam, por assim dizer, ou talvez uma oligarquia, ou aristocracia, não sei. Então eu fiquei meio irritado com essas coisas, daí eu larguei mão de tentar debater animes lá e tentar propagar animes, ou sugerir animes, porque simplesmente... É... eles assumiram, né? Assumiram, tudo bem, assumiram que ele funciona daquele jeito, né? Por isso, quando eu tenho votações democráticas, assim, de fato. Mas... como eu acho injusto, porque tem vezes que eles escolhem, e aí tem pequenas minorias, ou... Ou... um consenso ali, um tanto complexo de animes que eu acho que, bom, deveriam ser votados. Mesmo que passassem na votação, né, mas eu acho que, enfim, coisas minhas. Então, Bartender foi o primeiro anime desse fórum do anime, que eu fiz, que eu fiz uma cara já, mas é o antigo, né? Bartender no primeiro anime. Esse primeiro anime, ele é uma versão alternativa, tá? Vou mostrar aqui pra vocês agora. Gravando a tela de fato. Ah, agora vai. Focadas. Essa aqui é a adaptação recente. 2024, de abril a junho. Temos a antigona, essa aqui. De 2006. Outubro, dezembro de 2006. 11 episódios, um episódio a menos. E... baseado no mesmo material, que é o mangá. O mangá aqui, no caso, é esse mangá lançado em... 2004 até 2011. Então, o anime, primeira adaptação, ele publicou junto ao lançamento do mangá. Alguns capítulos, talvez. Ou mesmo se inspirando e sendo original na sua abordagem. E o mangá teve muito mais longevidade e fôlego do que o anime. Que o anime é apenas como se fosse uma espécie de porta de entrada. Ou convite, no caso, né? Uma espécie de expansão. Aí tem outros aqui também, outros mangás, né? Da franquia, porque é uma franquia. Que não tem o Sasa... Sakura? Sakura. Sakura como protagonista. Ele é o protagonista mesmo, né? O que tá nos dois animes. O bartender, o Sasa Sakura. Aqui no Eden Hall, também é ele. Eden Hall é meio que como fosse o... O fim... Dessa aqui. Desse mangá. Ele é um capítulo extra, né? Lançado bem recente. Mas eu diria que ele conta, em grande parte, lançado junto do anime, né? Ele conta, em grande parte, essa história aqui. Especificamente. Desse anime aqui. Esse anime aqui é como se fosse uma preco. Um prelúdio, né? Do Eden Hall, eu diria. Porque o Eden Hall é a continuação dessa história. Essa história aqui é antes do Eden Hall. Aqui já é o Eden Hall no mangá. Não tem adaptação, né? O Eden Hall é só mangá. E aí tem os personagens do anime também aqui e tal, né? Não sei se é muito parecido ou não com a adaptação... Aqui, né? Dessa nova adaptação. Pode ser. E pode ser por isso que o mangá tem sido lançado também. Como uma espécie de... Não apenas bônus, mas... Digamos... Um aprofundamento. Ou mesmo uma complementação do anime. E aqui tem o outro Bartender. Que tem seis mangás. Seis volumes. Mangás seis volumes. De 2013. Também é tigual. Também posterior ao anime clássico, né? O primeiro anime Bartender. Que é esse aqui. Seis. Sua adaptação em mangá de 2013 tem outro protagonista, né? Ela não é o mesmo protagonista. Tem o nome dele aqui. Mas... É Bartender, hein? Bartender a Paris. A Paris. Se é o mestre do Sasahara. Ou o colega dele. Não sei. Então... É amigo, né? E também tem essa aqui. Que é outro Bartender. Que é uma outra parte da franquia. Outro mangá. Que é também parecido com... O mesmo protagonista do Paris, né? Vocês podem ver aqui. Que é um mangá de oito volumes. Lançado de 2013 a 2016. Posteriormente ao Paris. E também no Tóquio, né? E aqui também não dá pra saber quem é o protagonista. Se o Sasahara tá lá ou não tá. Entre outras coisas, né? E depois ainda tem mais uma sequência. Depois do Paris e depois do Tóquio. Seria essa aqui. Bartender 6 Passos. 6 Steps. E aí é lançado de 2016 a 2019. 4 volumes. 24 capítulos. Parte também da franquia. Aparentemente... Esse é o último lançamento em mangá. Da franquia. Da franquia. Depois... Aí voltamos pro... A gente tem aqui que é esse mangá. Volume único, Eden Hall. Né? Que foi lançado recentemente. E... Deixa eu ver a altura aqui. O artista. Eles mudam... O Kassisha Otomo. O Jowaraki. Deixa eu ver. O Jowaraki continua como história. E o Kenji Nagatomo é o artista. Aqui não é o Kenji Nagatomo. Aqui quem é o artista é o Kajisa Osamu. Já no mangá clássico... Sonine. Mangá clássico. O bartender tradicional. O artista é o Kenji Nagatomo também. Então mudou o artista aqui no Eden Hall. O Nagatomo foi colocado de lado. Não sei qual motivo. Né? Mas quem assumiu a arte... Foi o Kajisa Osamu. E na verdade o Kajisa Osamu ele também está... Não. Tô pipocando aqui. O Nagatomo ele é do... Do Sassara. Sassara ele é o artista oficial. O artista oficial inicial. Ele que começa lá em 2004. Ele é o primeiro artista. O Kenji. Depois do Kenji a arte muda pro... Aí no caso com essa de outro protagonista. Pro Araki. Ou o Jowaraki. Né? Apesar da... O Jowaraki é o cara da história. O Osamu. O Kajisa Osamu. Arte. O Jowaraki. O Sama. O Jowaraki. O Jowaraki. Está descendo. Ele. Tá. O Kajisa Osama. O artista aqui da temporada do outro... É... Bartender. Né? Bartender aqui do... Enfim. Ou é o Kajisa. Ou é o outro lá. Enfim. Só confundir aqui porque é complicado. De tudo modo. Uma grande franquia. Como vocês podem ver. Uma franquia que... A única coisa que foi adaptada praticamente foi o do... Sassara. Ou seja. A jornada dele clássica. Que é do manga clássico. De 21 volumes. Então não temos a abordagem dos outros protagonistas. Outras possibilidades. Então vamos cortar aqui já. As coisas. A Denhal também já cortei. Qual a vibe dessa história, né? Cortar aqui também. O antigo. Deixa eu ver. O antigo. Vale a pena manter? O antigo aqui. Esse antigo aqui. O review lá. Era uma coisa mais técnica. Era muito mais um tutorial. E uma apresentação das histórias das bebidas. É... Uma coisa muito mais de... Poética. Muito mais artística. O anime era muito artístico. O anime clássico, né? O antigo. Porque ele não tinha a perspectiva da... A adaptação perfeita. Ele não queria adaptar de fato o mangá. Ele introduzia, né? Mas o foco ali era toda a vida gourmet. A vida... A gourmet é... Vida noturna, né? A vida das pessoas que bebem. Bebem... E tem dificuldades. Cada bebida tinha ali uma moral... Uma história. E uma moral da história junto ao vínculo com o protagonista da vez, né? Com o personagem da vez. E aí era apresentada a bebida e tinha um conflito. E esse conflito era resolvido junto à bebida e junto ao bartender. Aquele que auxiliava, como um psicólogo, entre aspas, né? O coração ser aliviado da dor, do sofrimento do dia a dia. Assim, é o momento de relaxar. Beber, relaxar. É uma coisa mais noturna. Uma coisa mais... Tem uma palavra que eu esqueci agora? Mas... O pub, assim... Essas coisas de pessoas que vivem à noite, né? Boêmios. A palavra é boêmio. Boêmios, geralmente, tem a ver com burguesia. Porque pessoas pobres não conseguem beber. Bebida é caro pra cacete. Eu não sei se vocês sabem, mas se você bebe... Às vezes um drink, que é uns, sei lá... 200 ml, pode custar uns 400 conto. Então, muita grana. Tem bebida que custa o salário mínimo. Entendeu? Então, não é uma coisa pra todos. Bebida é uma coisa pra ricos. Por isso é boêmia, né? Classe média, média alta. Classe alta. Garrafas de uísque são caríssimas. Garrafas de rum. Bebida é caro, né? Bebida barata pra todo mundo. Tipo pinga da vida, né? Ou cerveja. Ou coisa do gênero. Ou vinho barato, assim. Aí, beleza. É uma coisa mais do cotidiano e tal. Mas bebida é uma coisa de pessoas... Com uma certa cultura, né? Aí tem aquela classe. Aquela pompa, champanhe, não sei lá. As coisas de... Não é da classe baixa. A classe baixa são bebidas mais rústicas, né? E de tavernas. Ou de pubs. Ou de bares. Bares de esquina mesmo, né? Mas aqui a gente tá falando não de bar de esquina. A gente tá falando aqui de pessoas que podem pagar por drinks que, pelo amor de Deus, devem ser caros. Eu até tenho uma colega de faculdade, que não é bem colega, porque eu só conheço de nome, né? E de presença, porque eu tava na faculdade, que ela é barista. Ela é bartender. Ela é boa. Ela trabalha num hotel em São Paulo e tal. Ela é profissional. Faz par de concurso de baristas e tal. Pra ver quem faz o melhor drink. Mas eu não sei como é que é a vida dela, como é que é a pompa, se é que tem pompa. Se ela tem um CLT, se não é CLT. Qual é o grau de vínculo, assim, no sentido de burguesia e boemia dela na sociedade paulista. Ela é de São Paulo. Ela trabalha aqui. Eu não sei qual é a boemia paulista que vai beber aqueles drinks que ela prepara. E ela sabe preparar vários, né? Porque a profissão dela é essa e tal. Claro que o anime, ele é uma romantização da profissão. Mas sendo bem sincero, esse anime é sensacional. Tanto a versão 1, versão mais tradicional ali, apresentando as bebidas no sentido histórico. Um peso muito mais tutorial, assim, ao mesmo tempo uma pegada muito mais artística. Quanto a segunda adaptação, que é a recente, que é a do que eu tô falando agora por tabela, que é a adaptação muito mais história. Muito mais seguir o mangá, talvez. Porque tem ali, de fato, os conflitos de vários personagens. Não é só o Sasahara sendo ali a figura atrás do balcão, que prepara os drinks. E depois tem toda a mitologia da bebida, que nem é na primeira adaptação. Aqui não. Tem também essa parte. Mas ela é muito mais leve. Ela é muito mais secundária mesmo, terciária na história. O que importa aqui é os conflitos dos protagonistas. De vez em quando tem um outro, assim, que tem arcos, pequenos arcos, né? Arcos importantes. Relativo à vida deles, né? Alguns personagens importantes, como o Chen. Tem outros baristas também, com arcos próprios, como a Yuri, a Kyoko. O Chen também é barista, né? Então é uma abrangência bem grande. O Kitakata é um barista de guerra, né? Um barista de hospital, entre aspas. Hospital de guerra. Porque é dito assim, ah, você é um bartender, então você é meio como se fosse um curador da alma, né? Você ouve as pessoas, oferece a bebida adequada para o momento adequado, para a pessoa ter ali seu momento de, de algum modo, alívio. Alívio mesmo, cura. Já o Kitakata, ele não é um hospital de centro, ele é um hospital de guerra. As pessoas que vão até eles são destruídas. Ele oferece drinks mais para pessoas que estão à beira do desespero, assim. Desespero da... São dependentes químicos, né? Já são, de fato, alcoólatras. Ou outras coisas. Então tem todas essas camadas. E as camadas em relação à boemia, não só a boemia, mas a vida urbana, noturna, né? E a vida em relação ao álcool, ao cultivo da busca pelo prazer ou busca pela fuga, às vezes, né? Através da bebida. Ou não só a fuga, mas também a busca por um suporte, né? Por um auxílio. Não é fugir. É a coragem. A bebida também é coragem, né? Você, de algum modo, é tomar decisões, mas a bebida te ajuda a fugir um pouco, ou esparecer um pouco, ou expandir um pouco o raciocínio, né? Pra depois você tomar decisões mais consolidadas. De tudo modo, o arco principal dessa temporada do Bartender Come of Glass é a condução, o convencimento constante, o assédio, literalmente, do Sasahara. Pela Miwa, pelo Taizo, que é o vô da Miwa. E por uma outra garota que trabalha com ela, que eu não lembro quem é que não está aqui. Ah, não. Está aqui a Yukari também. É o presidente de suporte, amiga da Miwa. Eles sempre estão atrás do Sasahara, porque eles precisam de um bartender, né? Eles estão tentando selecionar um bartender pro bar do hotel. Hotel, no caso, do qual o dono é o Taizo, né? E tem toda uma história do porquê que ele quer ser bartender, de como foi toda a vida dele passada. O melhor amigo dele que veio a falecer e não conseguiu beber com ele, alguma coisa assim. Tem o filho dele também, que dá uma treta. Aí o Kevin, ou o Chen aqui também, tem a família dele, que também é dono de hotel lá em Singapura, alguma coisa do gênero. Na Ásia. Ele está fugindo da família, ele quer ser independente, entre outras características ali. São arcos muito, assim, humanos mesmo, cotidianos, né? De pessoas pontuais. E tem o Sasahara, que também tem os seus problemas. Tem o mestre do Sasahara, tem o colega dele, o discípulo do mesmo mestre, que é o Takata. Tem os conflitos do Sasahara, depois que ele trabalhou na Europa, depois ele saiu da Europa e voltou para o Japão. E tem toda a nova visualização dele de como ser um bartender, o aprimoramento da profissão. Entre inúmeras outras coisas, assim. O mestre dele é esse cara do centro aqui. É o senhor de cabelo branco. Ó, legal. E depois ele está muito velho, ele aposenta e tal. Outros problemas também. E tem todo o vínculo do bartender com o cliente. Porque o cliente é reincidente, vem de novo para o bar, quando precisa. Tem os casais que se formam no bar também, como esses dois aqui. O casal que se forma. Se não me engano, um deles é médica, se não me engano. E ele é... não lembro. Não lembro especificamente a profissão deles. Mas um deles é médico. Enfim. Então, voltaram. Em todo modo. É muito intenso, né? Bartender. O anime. Plot mesmo. De narrativa, de roteiro. É multifacetado. É multifragmentado. Tem várias camadas, assim, que você pode absorver. Sendo bem sincero, os animes são equivalentes. Tanto a versão anterior quanto a versão de agora. A versão anterior, ela é muito mais... Como posso dizer? Tem uma liberdade muito grande na hora de construir a narrativa. Ela tem uma tendência cíclica, né? Episódica. Mas ao mesmo tempo que a Episódica e Cíclica, ela tem um ar muito mais... Como posso dizer? Adulto. Ela lembra um ar mais adulto. Ela tem um ar muito mais... Pesado, assim. Essa aqui é a imagem da primeira temporada. Ela tem um traço e um ar... Mais sério, sabe? É mais shonen. Sem nem. Já a temporada de agora é mais shonen. Ela é mais leve. Ela é mais calorosa. Ela tem conflitos e filosofias internas incríveis. Assim como a anterior. Só que a anterior, ela é uma coisa muito... Muito mais elitista. Por assim dizer? Já essa é muito mais... Assim... Uma linguagem mais fácil. Mais, assim... Mastigada. Mas também é complexa. A temporada de bartender recente. Essa de agora, 2024, é muito boa. É muito bem consolidada. Muito bem apresentada. Tem até a competição dos baristas. Que tem no momento aqui do anime e tal. E a apresentação das bebidas. Da caipirinha brasileira. Que foi emblemático na temporada passada, né? Ensinando a fazer caipirinha. Os modos de fazer caipirinha. E as diferenças que fazem no sabor. Por pequenos detalhes, assim. De limão, assim. E é uma coisa de paladar gourmet mesmo. É um anime gourmet. Não tem como negar. E... Mano. É muito bom. Sim. É um anime consolidado. É um anime maduro. É um anime... Meio, assim... Melancólico. Principalmente a primeira versão, né? A primeira versão antiga. Era a mais melancólica. De certo ponto. Essa que também é. Ela é triste. É um anime que ele não é feliz. Ele não tem um ar de... Superação. Ele tem um ar de... Sei lá. De dor. De sofrimento mesmo. É um ar de agonia. É um pouco agoniante, assim. Apesar de ele não transparecer isso na história como um todo. Porque a história até tem um desfecho positivo, né? Mas... Sempre pesado. É sempre uma coisa de esforço contínuo. Onde a bebida, ela é pesada. Beber é pesado, sabe? O ato de você estar... De algum modo sendo boêmio. É um ato já de... Como pode dizer? Não apenas vida, mas... É um ato de... Sei lá. É... De vazio. Preencher vazio, né? É um preenchimento do vazio através de alguma esperança. E é muito bom. Tá? É um anime que recomenda de verdade. Recomendo que veja primeiro o antigo. Tá? Primeiro esse aqui. Clássico. Bartender de 2006. Mangá, infelizmente, não tá publicado no Brasil. Então também não tenho acesso. É só se foi em japonês ou scan. Mas eu não procurei. Aí vejam depois, posteriormente, esse aqui. Que é o recente. E comparem um com o outro. Sendo bem sincero. Vale a pena comparar. Porque eles se complementam. Muito, assim. Até tem uma nota um pouco maior. Porque por ser mais recente, menos review também. Tem bem menos review. Não, tem mais review até. É. Tem mais review, tem nota maior. Mas é... Tá na mar de erro. De tudo modo. Eu particularmente não sei dizer qual eu gosto mais, assim. É... Eu gosto muito dos dois. Na verdade, como eu falei, eu acho que eles se complementam. Lembra muito Fumeto Alckmin. Eles se chamam de Fumeto Antigo e Fumeto Novo se complementam. Sabe? Pra mim, não tem uma diferença muito grande de um pro outro. Eles são animes complementares. São adaptações da mesma obra, né? Tentando adaptar de maneira pontual. Então, pra mim, Bartender segue a mesma lógica. Né? E eu gosto dos dois. É... Aqui no segundo, o anime tem mais arc, mais personagem. Então é mais multifacetado. Então ele tem mais elementos. E é positivo. Porque sai um pouco daquela rotina tutorial. Que apesar de ser muito boa, é uma rotina engessada. E o primeiro anime é mais engessado por causa disso, né? Ele é, de fato, uma coisa mais previsível. Previsível e, ao mesmo tempo, muito romântica. E muito satisfatória. Já o segundo, eu queria que fosse mais assim. Mas ele não é tanto. Apesar de também ter isso. Sempre tem aí o drink e tal. Mas não é tão... Tão focado na bebida. A bebida é parte do contexto. Ela não é, em si, a resposta ou o ponto de fuga. No primeiro anime é como se ela fosse mais o ponto de fuga. Ela é mais protagonista. Já no segundo anime é bebida, em si, né? Os drinks, os gorós, em si. A magia do goró é um pouco menos forte. Aí tem mais o peso psicológico e tal, né? Dos protagonistas da vez, de cada momento, né? Cada episódio. E não é um protagonista de cada episódio. Eles são reincidentes. Eles continuam tendo arcos. Eles têm perpetuidade na obra. Que é ótimo. Porque aí dá pra aprofundar bastante. E aprofunda mesmo, né? Então, um dos melhores animes da temporada passada. Assim, um anime muito diferente. Recomendo de verdade, sem erro. Assim, não tem como. Esse anime aqui é muito bom. Assim, tudo bem. Se você não gostar de animes mais lentos. Mas, é... Slice of Life. Ou sem nens, né? Nesse ângulo mais maduro. Aí não é pra você. Apesar de, como eu falei. Ele não é tão maduro quanto o anterior. Ele é mais leve. O anterior era mais maduro ainda. O anterior era, ele tinha muito mais resistencialismo. Esse aqui tem também. Mas, é um pouco... O ângulo que é aplicado. Como é aplicado é diverso, sabe? E essa aplicação diversa faz ele ter uma identidade um pouco mais tranquila. Geral. E, mano. Essa cor é o máximo, assim. Os personagens, os bartenders, os baristas, né? São muito legais também, né? Bartender feminino. Qual é o nome? Bartender feminino. Não sei se tem... Se tem alguma variação de gênero. Mas, enfim. É... É muito bom. Tá? Recomando de verdade. E, assim. Logicamente, não lembro todos os detalhes, né? Porque faz bastante tempo que eu vi. Mas, não tem muito erro. Todo episódio é muito legal. E tem um bom desfecho, né? Cada arco tem um bom desfecho. É muito satisfatório, sabe? Quando você vê os arcos sendo fechados e tal. Os contextos. Os conflitos. E é ótimo. É bom. Fecha com bastante maturidade e competência, sabe? Sóbrio. Apesar de ser bebida, o anime é sóbrio. Entendeu? É muito interessante isso. Mas é isso, galera. Obrigado pela presença. E até a próxima aí. Com review de outro anime de temporada. E também, obviamente. Primavera, 2024. Se eu vou avessar o próximo. Depois eu vejo. Mas, eu sei. Obrigado pela presença. Quem chegou a ver até aqui. Falows. Até a próxima.